Eu li um comentário exatamente assim, o programa de vocês não é de Deus, não é obra divina, porque a gente mexe com o oculto, mas horas, como é possível que exista algo que não é de Deus? É impossível! Sim, tudo é. De Deus, como é capaz que ela considere algo que existia? Isso se chama radicalismo. Exatamente. Triste em qualquer posição. É. No mundo evangélico, nós temos muitos fãs. Imagina o Dr. Sim com fãs evangélicos, mas muitos. Peraí, eu lembrei de um negócio agora, muito engraçado. Eu lembro que eu chamei o Edu Falaski para vir aqui no programa. Você conhece o Edu Falaski? Meu irmãozinho, claro. Cara, ele deu a melhor resposta da história desse programa. O que que ele falou? Ele falou o seguinte, falou, olha, me desculpa, eu não posso ir, porque eu tenho muitos fãs evangélicos, eles vão interpretar mal. Então, puta, que... Sério que ele falou isso? Falou isso? O Eduzinho, ó, para com isso. O Edu Falaski falou isso aí. Ó, a Lê estava no seu show, inclusive viu o Andrinha cantar com você. Ela estava lá, foi um bom show, inclusive. Maravilhoso. Foi um bom show mesmo. Eu acho que, assim, na realidade, eu acho que as pessoas, elas têm que aceitar algumas coisas e, se a pessoa é de Deus, ela tem que aceitar a outra pessoa. Como você pode ser de Deus, renegando alguma outra pessoa ou a ideia de outra pessoa? Deus é inclusivo. É aceitar as diferenças, né? Claro. Então, assim, uma coisa que... Pode ter sua religião, sua crença. Nós gravamos já dezenas de discos como músicos de estúdio para trabalhos de bandas evangélicas, eu e meu irmão. E muita afinidade, tenho grandes amigos, inclusive na igreja, na Voz da Verdade, que é uma igreja musical pra caramba, todo mundo é demais lá. E temos muitos fãs e muito boa relação com todo mundo. Bandas católicas, como é o caso do Damien, de gays. É, que tem. Demi tigues, que fez os símbolos. Os símbolos, que era a banda com o Falasco, uma grande banda, inclusive. E, poxa, são dessa vertente católica, que também temos muitos fãs e etc. Eu acho que o radicalismo é péssimo em todas as áreas. No futebol, na política, na religião, em tudo. Quando a pessoa, ela se torna um extremo assim, não é legal. E talvez, na realidade, acho que o Eduzinho talvez não precisa assistir direito aqui o programa pra ele ver que tem abertura pra todo mundo. Não, mas foi uma boa, foi uma boa resposta. E vira uma boa história. Ele é muito íntegro, muito cuidadoso com tudo. Mas eu acho que essa coisa de você poder ter a liberdade de comentar tudo, explorar tudo, aprender de tudo, é muito bom. Então, quando eu assisto vocês também, eu tô aprendendo coisas muitas vezes que eu não tinha a menor noção. Inclusive, perde o medo de expor, né? Porque a gente, ainda mais como figura pública, né? Imagina, você ter que pensar, parar pra pensar, putz, eu queria tanto falar sobre isso. Aí, de repente, eu olho, né, o Ivan, ah, eu não posso postar isso aqui porque vou interpretar mal. Ah, isso aqui eu tenho que tomar cuidado. Agora, olha lá, os stories dele. Só tem disco voador. Só tem. Eu falei, agora ele abriu o véu da verdade e não tá se importando mais, não olhando pro lado. Tinha receio, antigamente. Tinha. Eu tinha receio também de falar sobre disco voador, porque antigamente tinha essa coisa. Você falava disso, te chamavam de louco. É. É, acho que a gente pode falar disco voador. Mas aí, eu queria só complementar agora, porque de repente, vai que você conhece, um dos convidados que eu gostaria muito de trazer aqui era o ex-Raimundos, o Rodolfo Abrantes. Sim. Que virou um pastor evangélico, acho que é da bola de neve, na verdade eu não sei. Não sei. Mas eu sei que ele virou um pastor evangélico. Sim. É, famosíssimo e tal. Ele é um caso... O meu caso também é do Catalau, que era do golpe de estado, virou um pastor famosíssimo também. É, esse seria um convidado interessante, assim, que veio da música, que eu fui nos shows, inclusive, quando eu era bem novo, e aí sofri com a história lá do fim da banda e tal, aquela coisa toda. Quem eu conheço, o Rodolfo, a gente fez muitos shows juntos. É, na época do Raimundos. Raimundos e o Dr. Sim, em 93, fizemos muitos shows juntos, e era bacana. E chegamos a ser empresariado pela Mercury, que era, empresariava o Raimundos e o Dr. Sim. Obviamente, eles tinham um som muito mais para o Brasil do que a gente. Estouraram violentamente, a gente estourou do nosso jeito, o nosso sucesso, como uma banda de hard rock, eles estouraram de uma forma 360, popular mesmo, né? Era muito engraçado. Na maioria das coisas, não posso nem comentar, particular dos ônibus, das turnês e etc. Era muito engraçado. Só que eu acho que a decisão dele foi uma decisão que vai de encontro àquilo. Altíssima velocidade, que de repente você tem que parar aquela velocidade se você quiser sobreviver. Altíssima velocidade, que de repente você tem que parar aquela velocidade, que de repente você tem que parar aquela velocidade,